Bom salve galera, novo evento web aqui no Genshin, Terra dos Sonhos Serenos, um evento simples né, porém que dá bastante recompensas, bastante gemas essenciais, livros e modas, então recomendo vocês fazerem esse evento, aqui no começo tem uma historinha né, do evento né, o viajante virou um Aranara dourado, e aqui tem um mini tutorial de como jogar o evento, e já vamos ganhar as primeiras 15 gemas aqui, e basicamente a gente tem que construir né, usando recursos aqui, vai ter algumas stories, e a gente pode comprar alguns acessórios para usar Aranaras, não é aleatório, você tem que comprar o acessório correto aqui, porque você vai usar mais pra frente nas stories, para conseguir o final perfeito. Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui, o canal está numa parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar né, cristais e a benção da lua com desconto no Genshin, então, se quiser mais informações confere aqui no card. Aqui, aqui a missão diária, a missão diária, você tem que logar no jogo né, gastar pelo menos 40 resina, fazer pelo menos duas missões diárias, e cozinhar 5 pratos perfeitos, então você vai ter que ir lá manualmente, cozinhar qualquer prato, e tem que, você tem que parar né, o ponteiro no momento certo, para ser um prato perfeito. Depois que você faz todas essas missões, aí você pode voltar aqui né, coletar as madeiras, e começar a construir aqui, o máximo que você puder, e depois que você constrói, você libera aí, as histórias aqui do Aranaras. Completando essas histórias né, você pode ganhar alguns itens a mais, caso você tenha os equipamentos corretos né, quando você iniciar uma história aqui, vai mostrar os equipamentos que você precisa né, os acessórios. Então você vai ter que comprar esses acessórios, e ler a história novamente aqui, para conseguir essas recompensas extra. Então é assim basicamente que joga o evento, você pode acompanhar o vídeo completo aqui, qualquer dúvida deixa nos comentários, e esqueça de deixar o like. Valeu! Tchau! 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 Tchau!